Boa noite, BBB22. Hoje o discurso vai ser direto. Você não é o centro das atenções e nem tudo é sobre você. Quem sai hoje é você, Arthur. Olha, ama! Eliminou o Arthur! De princesa ainda, tá? De princesa? Você não tem medo dos pontinhos de luz? Pelo amor de Deus, gente. Fiquei na shape há sete semanas comendo pão. Eu vou ter mexe em pontinho de luz. Bom, nesse pontinho de luz que me encontro. Queria, mas não posso. Fui minado. E hoje, quem será minado é o Eli. Eli minado! Eli minado! Eliminou o Eli! Eliminou. Com o melhor dos troncadilhos que ele já fez de todo o BBB. E hoje, quem será minado é o melhor dos troncadilhos que ele já fez de todo o BBB. E hoje, quem será minado é o melhor dos troncadilhos que ele já fez de todo o BBB. E hoje, quem será minado é o melhor dos troncadilhos que ele já fez de todo o BBB. E hoje, quem será minado é o melhor dos troncadilhos que ele já fez de todo o BBB. E hoje, quem será minado é o melhor dos troncadilhos que ele já fez de todo o BBB. E hoje, quem será minado é o melhor dos troncadilhos que ele já fez de todo o BBB. Obrigado.